Música Jaga, 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 Jaga Oi, é que aqui na turma, um putaria rola filme Novinha bate, bumbum, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto, é disso que eu me encanto E o famoso nego está forte, bebida, cavalo branco E lá no final do ano, ele voa da corte, bebeza Tocida de peça que vai ficar Puxei na minha, fui na linha, um 5-7, um 5-7, um 5-7 De me peca, me peca Veneno, o cabelo na égua e a camisa do gêmeo Nós dois pra lado, dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Baiamos, eu sinto a fúria do meu amassou De lado, de quatro Ô, Bruna, eu peço que caia devagar Pra seu bumbum não se machucar Pum, 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 pum É seu bumbum Gilbala não para Só dá um tempo Atualizei Não, 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 não Gê